Boa tarde, gente. Essa recém-nascida chegou sobre os cuidados da polícia militar em volta, com panos pelos civis encontrada no riacho. Ela chegou aqui com uma temperatura bem baixa, bem roxinha, cianótica. Foi recebida com todo carinho, toda atenção por nossa equipe, que se sensibilizou pelo caso. Mas ela estava estável, foi encaminhada para uma incubadora aquecida para receber esse aquecimento necessário. Não tinha nenhuma lesão que indicasse alguma violência ou alguma lesão relacionada à queda. E ela se mantém estável, sem necessidade de oxigênio e recebendo os cuidados da equipe. Dá para estimar se ela nasceu hoje mesmo, se fazia muito tempo que ela tinha nascido? Isso, mais ou menos às 8h30 a equipe da polícia militar chegou e ela tinha as características de que tinha nascido há mais ou menos uma hora. Então, ela chegou aqui ainda com aspecto de uma hora de nascida, com a idade gestacional mais ou menos de 38 semanas, um bebê a termo. E estava ainda com cordão umbilical, com características de um corte não profissional, ainda até com sangue. Mas indicando que ela tinha nascido há poucas horas. A preocupação muito grande foi em saber que ela foi jogada num rio, ou seja, o perigo do afogamento. Havia sinais de que ela tivesse tido início a esse afogamento? Sinais diretos, não. A única coisa que poderia relacionar realmente é a temperatura baixa, de que ela pode ter passado um tempo ali sobre água. Mas a gente vai solicitar alguns exames de rastis de tórax, acompanhá-la para saber se tem algum sinal. No exame físico em si, olhando para ela, ela não apresenta nenhum sinal de afogamento ou de algum tipo de violência. Onde e como é que ela está nesse momento? Nesse momento ela está recebendo os cuidados da equipe de enfermagem, ela está numa incubadora aquecida e está aguardando agora o acolhimento do Conselho Tutelar para ela ficar no alojamento conjunto aqui mesmo da maternidade. Como é que está sendo a alimentação dela, tendo em vista que ela está sem mãe aqui? Isso. O leite indicado para a idade dela, de um recém-nascido, vai ser oferecido pelo copinho e ela vai ser alimentada com todo carinho, com certeza. É bem atípico esse tipo de situação, né? A senhora já tinha presenciado, visto e recebido uma bebê nessa condição? Não, foi a primeira vez que recebi. A gente sempre escuta alguns relatos, mas realmente foi a primeira vez que eu recebi essa missão, né? E mudou aqui um pouco da rotina, acabou se tornando o xodó de todos os profissionais que estavam no plantão, né? Sim, né? É algo que sensibiliza toda a equipe, a equipe toda se movimentou para que ela fosse bem acolhida, recebeu o amor que toda criança merece, o acolhimento que ela necessita nesse momento, né? E com certeza ela virou xodó, recebeu vários pais e várias mães postiços aqui na nossa maternidade Petranila Campus. Previsão de alta? Pelo menos 48 horas ela fica sobre observação, vamos fazer alguns rastreios para saber se tem alguma possibilidade de infecção, mas pelo menos 48 horas sobre a nossa vigilância. Queria falar agora com a senhora, pela sua experiência médica, um pouco sobre a mãe, né? Que deu a luz a sua bebê. É possível que essa mulher ainda esteja em condição de uma... é puérpera que fala, se não me engano, né? Então, assim, ao que tem que estar atento? O vizinho, um familiar que possa de repente se dar conta de que aquela mulher teve um bebê e quem sabe até abandonou? Isso. As maternidades mais próximas estão cientes desse caso, então os sinais de uma pessoa que acabou de ter um bebê é uma possibilidade de sangramento, ela pode ainda estar com o abdômen crescido, como um abdômen gravídico ainda, ela supostamente pode ter um sangramento porque não foi administrada as drogas que geralmente são administradas quando ela está internada. De uma forma geral, a gente lamenta muito qualquer tipo de abandono, né? Mas existe a possibilidade também, até legal, de que se uma mãe não tem condições e não quer ter o bebê, que entregue, tenha o filho na maternidade e deixe aos cuidados da equipe, né? Não precisa abandonar, não precisa fazer isso que foi feito, caso efetivamente isso tenha sido feito por parte da mãe, né? Verdade, muito importante essa ressalva. Todos sabem que quando a gente não deseja ter o bebê, toda mãe tem o direito, toda gestante tem o direito de colocar o bebê à adoção no conselho tutelar, de forma a preservar a vida do bebê, para que ele não se prejudique pela decisão da gestante.